E Deus vai me capacitando, todo mundo fica assim, ai vai chegar lá e o povo vai engolir ele, vai chegar lá e o povo vai acabar com ele, vai acabar nada, quem fala a verdade tem que ter medo de nada não. Não, Deus me colocou aqui e vai me capacitando, precisa achar que eu tenho medo de entrar lá não, que lá agora tem leão, se tem leão tem um rei aqui, o rei da selva pra acabar com isso tudo, então não tem medo não, é igual eu falei, quem fala a verdade não tem que ter medo não, não tem que ter medo de nada não, sabe, Deus vai capacitando, Ah, você tem que colocar 50 assessores jurídicos, tem que colocar 50 caras que é bom, olha aqui só, eu tive 115 mil votos e todo mundo desmerecia minha equipe, meus 4 assessores, Rafael, Bira, André e Gustavo, ah que assessoria do Cleitinho é ruim, que assessoria ruim hein, que ter 115 mil votos hein, que assessoria ruim, queria que, porque um grande líder não lidera sozinho, Jesus Cristo andava com o apóstolo, né, que Jesus Cristo que era o maior de todos andava com gente, então a gente precisa andar com pessoas boas.